Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal da Shooters Trading, quem está com vocês aqui sou eu, Ralf Ezevedo, para mais um quadro nosso, nosso resumo semanal, que a gente traz aqui todos os sábados às 6 horas da tarde. E hoje a gente vai trazer o vídeo do dia 23 ao dia 27 de novembro de 2020. Essa semana aí foi marcada por poucas negociações, pouco volume na Bolsa, por conta dos feriados lá nos Estados Unidos. Beleza? Então, vamos começar, vou estar pedindo a vocês aí que deixem um like, que esse vídeo chegue a mais pessoas, que as pessoas possam interagir mais e que possam cada dia mais receber os nossos conteúdos. Se você não for inscrito, se inscreva, ativem as notificações, vai no sininho ativar as notificações, beleza? Para estar recebendo sempre aí os nossos vídeos. Às quartas-feiras a gente solta algum vídeo sobre alguma adversidade, alguma coisa sobre o mercado financeiro, algum assunto que está em alto, que pode ser vantajoso para o trader, ou a gente lança algum operacional nosso, alguma coisa relacionada com a nossa área educacional. Beleza? E aqui embaixo está o link para as nossas redes sociais, com o Facebook, Instagram, Twitter, com o link para entrar nos nossos grupos, no WhatsApp, no Telegram, beleza? Entra lá, dá uma olhada e fique à vontade. Além de ter também o link para você comprar, fazer a compra do nosso curso online aí, é um curso excelente, do zero, que te leva ali do zero até ser um trader profissional. Beleza, galera? Vamos lá, quando começar, esse aí foram os drives da semana, segunda-feira, dia 23 do 11, vacina AstraZeneca, traz resultados melhores do que eu esperava. Isso aí já começou a segunda, com o ânimo lá em cima, os investidores começaram a animar, isso aí jogou o mercado para cima. FDA aprovou o remédio que o Trump tomou para sua recuperação, Regeneron. FDA é a Anvisa lá dos Estados Unidos, conseguiu esse Anvisa lá dos Estados Unidos, Beleza? Então aprovou esse coquetel de remédios aí e isso aí animou mais ainda os investidores, que é mais uma arma, né? Contra a Covid. E outro, dia 10 do 12, pode ser aprovada a vacina lá nos Estados Unidos e a vacinação começar imediatamente. No dia seguinte já, começar a vacinação em massa lá nos Estados Unidos. Isso aí animou muito o mercado. Fora, PMI da Alemanha que veio acima do esperado, acima de 50, ou isso quer dizer que a economia está expandindo, está aumentando, então isso aí é muito bom. COSF, que é a bolsa lá da Ásia, vai ter o recorde histórico, fora que aconteceu de domingo para segunda, no caso da segunda lá, o acordo PERA, que significa o quê? Parceria Econômica Regional Abrangente. Foi um acordo entre 15 países da Ásia e da Oceania de livre comércio. Aí um acordo que deixou de fora os Estados Unidos e outros países aí bem importantes e eles fecharam lá um bloco econômico bem forte, beleza? E a sigla em inglês é PEAR, P-E-A-R. Beleza, galera? Quem quiser saber mais, procura na internet. Isso aí foi um acordo. É um acordo que com certeza vai fortalecer mais a China, vai fortalecer mais a Ásia e vai trazer mais discussão aí entre a Ásia, lá, Oriental e Ocidental. E retalha só isso, a Casa Branca anunciou o desejo de uma aliança com o Ocidente, ali ó, para retalhar a China. Então começou esse arranca-água, esse arranhão aí com eles, beleza? Dia 24 de novembro, terça-feira, Trump reconhece derrota e prepara a transição. Ele jogou lá numa rede social dele, lá no Twitter, que já estava pedindo para a parte do governo dele que é responsável pela transição já começar. Aí os ensaios sobre a transição dele para o Biden, beleza? CDS Brasil cai forte na semana, esse é o Risco País. O Risco País em duas semanas já caiu 9%, então isso aí é bom, isso aí é muito positivo para o país. Isso quer dizer que os investidores estão vindo, estão trazendo mais recursos e a Bolsa sobe, a economia gira melhor, isso é excelente. Dow Jones supera os 30 mil pontos. Isso aí ele está batendo recordes históricos, está renovando seus recordes, toda semana ele está tendo uma puxada forte e o fluxo estrangeiro é nova forte no Iboa, por conta disso, por conta do Risco País, por conta de todos esses ânimos, dos incentivos que o mercado, tanto externo quanto interno, está mostrando. Dia 25 de novembro, quarta-feira, Biden anima mercado que indica Janet Willing para o tesouro. Ela é uma mulher que ela é pró-estímulo, ela é, falam aqui, do dinheiro aí do povo, ela gosta de estimular o comércio, gosta de injetar dinheiro do comércio, dinheiro para o povo. Então, isso aí é no mercado que é mais dinheiro girando, é mais incentivo, né? Então, isso aí é muito bom. China faz uma carta parabenizando o Biden, uma carta aí que fala sobre ter uma parceria, ter um governo menos níspido e eles conseguirem viver em harmonia e terem mais acordos, assim, bem diferente do que foi aí com o governo do Trump, beleza? PONC e BCE, Banco Central Europeu, falam sobre falta de estímulos, tanto nos Estados Unidos como na Europa. PIB, os Estados Unidos do terceiro trimestre, fica praticamente, vem bem próximo do estimado. E seguros e empregos dos Estados Unidos, vem mais alto, isso aí foi um dado negativo desta quarta-feira. Quinta-feira, feriado dos Estados Unidos, feriado de ações de graça, tiveram novas restrições na Europa. O Boris Johnson, lá no Reino Unido, e a Angela Merkel, na Alemanha, começaram com restrições mais fortes por conta da possível segunda onda. Cajé de Brasil, vem R$ 395 mil, bem positivo, isso aí é um dado muito importante sobre o emprego de carteira assinada. E a arrecadação no Brasil, vem R$ 154 bilhões, também um dado muito positivo, um dado bom. E o déficit do Brasil, que era estimado em R$ 20 bilhões, veio menor, veio R$ 3,6 bilhões, isso aí foi muito bom, isso aí animou muito o mercado interno, animou também os investidores externos para continuarem a investir no Brasil, isso aí foi muito bom. E aí, inflação e GPM, veio alta, isso aí por conta de vários outros drivers aí, já puxou a inflação, o GPM veio alta, isso aí foi um dado negativo por outro lado. Beleza, galera? Dia 27, sexta-feira, o final de BR, veio R$ 14,6 bilhões, negativo, é também um dado aí em relação ao emprego, veio, foi abaixo, foi no caso acima, né, do esperado aí. PMI, os Estados Unidos, veio alto, um dado positivo, indústria chinesa com um lucro maior que 30%, maior em 10 anos, então, com tudo que está acontecendo no mundo, a indústria chinesa alavancou, subiu muito, o pessoal já sabe por quê, foi tudo uma jogada aí, beleza. E o volume das BDRs aumentou aí, passou uns 80%, isso é muito bom, quanto mais BDRs, melhor. Se vocês quiserem saber mais sobre BDRs, eu fiz um vídeo sobre, explicando o que são BDRs, vou deixar aqui em cima no card para vocês, beleza? E o Ibovespa fechou a semana em alta de 4,27 em relação à semana passada, em 110.515 pontos. E o dólar fechou a semana em baixa, em relação à semana passada também, de 0,96 em relação ao real, em 5,34. Então, aí, o Ibovespa puxou bem forte para cima e o dólar recuou, mas praticamente estável ali. Beleza, galera? Esse aí é o nosso quadro do índice, vocês aí vão ter os dados de abertura máxima, mínima, fechamento, variação, volume e ajuste. Então, dá um pause, dá aí uma olhada em todos esses números, todos esses preços lá no gráfico, faz seus estudos, são números, são preços bem importantes que podem trazer para vocês aí bastante informações sobre como foi a semana passada do índice e como, porventura, pode ser a semana que vem, beleza? Isso aí foi, graficamente, o que rolou na semana passada, então, puxada forte de alta ali. Eu falei no vídeo do Resumo Semanaus de sábado passado que, acima dos 106 mil pontos, o índice era bem comprador, eu acertei, o índice foi bem comprador, deu uma puxada bem forte aí, fechou nos 110 e 400, passou ali os 111, foi lá em 111 e 680, foi a máxima da semana e depois recuou, rompeu aí a linha de tendência, possivelmente ele vai dar uma lateralizada ali no início da semana que vem e para ver como que vão acontecer as coisas e continuar a subida ou realizar que o pessoal descer. pô, o pessoal já começou a dar uma realizada aí no final de sexta-feira, beleza? Essas aí são os dados do dólar, abertura, máxima, mínima, fechamento, variação, volume e ajuste. Faz a mesma coisa, dá um pause, dá uma analisada nos dados, nos números, nos preços, beleza? As variações, como vocês podem ver, tanto o índice quanto o dólar, teve aí um volume bem mais baixo do que o normal, quinta e sexta ainda muito mais, beleza? Por conta do feriado, na quinta e na sexta-feira, por conta de ter sido só até a hora do almoço lá nos Estados Unidos, beleza? Aí, é o dólar, como eu falei, acima dos 5,400 é um dólar mais comprador, abaixo é um dólar mais vendedor. É o que aconteceu? É bem parecido com o que aconteceu semana passada, eu até estava conversando aqui, analisando. A imagem que a gente tem aqui da semana passada, se vocês quiserem, eu vou estar lá no vídeo e dar uma olhada, é bem parecida, fez um movimento muito parecido, movimento de queda aí praticamente estável, mas bem parecido, replicou de semana passada. E continua nessa pegada, abaixo dos 5,400 é um mercado mais vendedor e acima dos 5,400 é um mercado mais comprador, beleza, galera? Esse aí é o calendário para a próxima semana, no domingo, que lá já vai ser segunda, né? À noite vai sair a Eupia Mais Industrial de novembro da China, pode refletir no nosso, na abertura do nosso mercado na segunda. Segunda-feira, nos Estados Unidos vai sair vendas pendentes de moradias de outubro, é um dado aí meio-dia, que pode trazer uma volatilidade no mercado, e da China vai sair 10,45 aí o Eupia Mais Industrial, de caixinha de novembro. Você pode refletir na terça-feira, porque a gente já vai ter o mercado fechado lá na China, ou se 10,45 da manhã, o mercado vai estar girando. Terça-feira, 7 horas, sai o IPC anual de novembro da Europa, pode também refletir aí junto com o dado do Eupia Mais da China, no início do pregão de terça-feira, meio-dia, sai o PMI Industrial dos Estados Unidos, de novembro, pode trazer uma volatilidade aí no nosso mercado, durante o nosso pregão, e nove e meia na China, de novo, o PMI Industrial de caixinha. Pode refletir na quarta-feira, beleza? Na abertura. E quarta-feira, 10 e 15, variação de empregos privados, ADP de novembro, nos Estados Unidos, e meio-dia e meio, estoque de petróleo bruto, que sempre sai na quarta-feira aí o estoque, então o pessoal já está ligado como que é. Quinta-feira, sai os pedidos iniciais por seguro-desemprego, lá nos Estados Unidos aí, 10 e meio também, e o PMI, não manufaturado de novembro, meio-dia, então o pessoal fica ligado nesses horários aí, que pode ter uma volatilidade maior, beleza? Sexta-feira, 10 e meio nos Estados Unidos, sai o relatório de empregos, o famoso payroll, pessoal, fica ligado aí, que é um dado que estressa bastante o mercado no horário, tem uma volatilidade muito grande, faz aí um movimento muito fora do comum, beleza? Então, é um horário assim, para quem opera o payroll, aproveite, e para quem não opera, quem não tem ali muita estratégia, não sabe muito, sai fora, que é um horário bem crítico aí, beleza? E 10 e meio também sai a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Extra, que vai ser a produção industrial do Brasil, o PIB, do terceiro trimestre também, e a balança comercial dos Estados Unidos, beleza, galera? O insight que a gente vai deixar para vocês aí, a frase é, é a quantidade de eu vou em um homem que o torna medíocre ou preeminente. Isso aí significa o quê aqui? Quanto mais você afirma que você vai ser, que você vai conseguir, que você já é, quanto mais você afirma, você melhor é, você mais perto está da vitória, mais perto está do sucesso. Então, quanto menos você repete isso, mais longe você está. Então, você é meio medíocre ou preeminente, beleza, galera? Então, vamos sempre reafirmar, afirmar, buscar nossas metas, e não adianta só falar, a gente tem que fazer também. Então, esse eu vou é tanto dizer, tanto falar quanto fazer, beleza, galera? Nosso vídeo está acabando por aqui, peço que vocês aí deixem o like, se inscrevam em nossas redes sociais, se inscrevam aqui no YouTube, beleza? Aí está o nosso Instagram, tanto o da empresa, quanto o pessoal, que vocês verem que a gente não está aqui para enganar ninguém, não está aqui para fazer nada aí de enrolação, enganação, a gente está aqui para deixar o conteúdo do link, o conteúdo educativo para vir lá vocês, beleza? Temos também o nosso curso online, está rolando, vocês podem olhar o nosso Instagram, o nosso curso presencial, toda terça que o link joga as aulas aqui, o pessoal está gostando muito, beleza? A gente está com essa ideia, a gente trouxe esse canal, trouxe esses cursos com ideia de ajudar o pessoal, o pessoal aí que não tem muito conhecimento, o pessoal que não vê as verdades do mercado, o pessoal que é meio que enrolado, tem muita enrolação aí na internet sobre o mercado financeiro, a gente quer desmistificar isso aí, trazendo conteúdo bem-vindo, com conteúdo aí para ajudar a galera, beleza? Está o nosso e-mail e o nosso WhatsApp pessoal, tanto o meu quanto o do Leandro, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, até alguma frase motivacional, manda lá para a gente, escreve aqui no comentário, beleza? A gente sempre vai estar disposto a ajudar vocês aí, beleza, galera? Obrigado por mais uma vez estarem conosco, obrigado por terem assistido, Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, bom descanso, até semana que vem e até outubro, valeu! a todos, um ótimo final de semana,